Rony, Rony, antes da gente perguntar qualquer coisa, você tá com a proteção na coxa, tá tudo certo? Tudo certo, vamos trabalhar na semana aí, acredito que tá tudo certo, joguei, tô bem e agora muito feliz de chegar nessa final e espero que a gente faça um bom jogo. E agora uma decisão, você chega no Atlético, já chega com a final, uma missão pelo tricampeonato, como é que você tá e tem preferência? Cara, te falar que eu tô muito feliz, minha segunda final como profissional, ainda não tenho nenhum título como profissional, espero conseguir conquistar meu primeiro título aqui, a gente sabe que não é fácil, a gente tem que trabalhar, vai estar entregue nas mãos de Deus e eu tô feliz por ter chegado nessa final, agora trabalhar e vamos pra essa decisão aí. Obrigado Rony, vamos ouvir aqui então, o Shailon e o Alex estão por ali, vamos aqui rapidinho no Wagner. O time tem tudo pra ganhar esse título aí? Estamos um caminho certo, estamos trabalhando pra isso, é o objetivo do clube e a gente vai em busca disso. Valeu, Loco. O nosso predestinado, mais um gol em decisão, um gol em semifinal agora também aqui no Antônio Sola. Vamos só rapidinho aqui no Shailon, Shailon, vamos ouvir aqui o Shailon rapidinho, Shailon. Duas jogadas bem ensaiadas, né? É, a gente trabalha bastante a bola parada, hoje funcionou mais uma vez, dois gols, é importante porque às vezes a jogada não entra e a bola parada também é fundamental pra vencer jogos. Onze assistências na temporada, oito gols, o mês de 2024 tá muito bom pra você, né? Muito bom, agora só falta a cereja do bolo que é o título, eu acho que isso é o mais importante, é o que nós vamos buscar agora. Tem preferência pelo final? Não, seja quem for, a gente tem que entrar com a mesma seriedade, a gente sabe que final não é um jogo comum, então quem vier vai ser pro merecimento e a gente tem que encarar o mais sério possível porque a gente quer muito isso de campeonato. Obrigado, você Gustavo. Gustavo 25 falando. Eu quero agradecer também o apoio deles que nenhum jogo deixou de apoiar a gente e cantaram os 90 minutos. Cabeça erguida e continuou trabalhando aí e as metas do clube a gente conseguiu conquistar, né? Que era deixar o clube na série D, deixar o clube pro calendário, então agora é só carregar a cabeça, recuperar as forças e seguir a vida. Você sai do campeonato goiano muito maior do que você entrou e qual vai ser seu próximo destino? Ah cara, eu acho que se hoje eu tenho essa valorização, não é só graças a mim, como eu sempre venho dizendo, é graças a todos meus companheiros. Eu ali, eu costumo dizer que eu sou resultado final só, eu só empurro a bola pro gol. Meus companheiros fazem o resto do trabalho todo. E por enquanto eu vou pra casa, né? Como eu disse, eu tenho o contrato do Centro-Oeste SAF, que é o meu clube de origem. Sem estar depois com meus empresários, ver o que é melhor pro meu destino aí, eu defino. Com você, Felipe. Beleza, então, vamos ouvir aqui o Alex, você tava saindo aqui? Alex, primeiro pelo prêmio, mas queria te perguntar, já fez dois gols na mesma partida alguma vez? Não, não, é a primeira vez que eu faço dois gols, muito feliz por ter marcado na partida, ter ajudado a equipe. A equipe veio fazendo o campeonato muito bem, parabenizar a todos aí e agora é focar na final. Quatro gols numa temporada, tá uma temporada bem artilheiro pra um zagueiro, né? É bom, né? Sempre marcar ali, tá ajudando a equipe, sair com a vitória é sempre bom. Alex, no último jogo eu até perguntei pra você sobre essa fase artilheira. Hoje dois gols com duas assistências do Shailon, inclusive, tá gostando de fazer gol aí na frente, né? É, como eu falei antes ali, né? É sempre bom fazer o gol ali, tá ajudando. Shailon, um grande craque ali, quando vai pra bola parada, a gente sabe que vai sair coisa boa. E é isso aí, continuar trabalhando forte pra que saia mais gols. Ô, Gustavo, tem algum convidado ainda no Goiânia? Aqui no Goiânia, todo mundo já nos vestiários. Guerreiros todos, é um prazer fazer parte desse projeto do Goiânia, onde o professor Galba escolheu os jogadores a dedo. É, dá parabéns à equipe toda, nosso time, um time jovem, de guerreiro. É, superamos todos os obstáculos pela frente e conseguimos jogar um bom futebol contra o Atlético dentro da sua casa. Lua, há muito tempo a gente não via a torcida do Goiânia tão em sintonia com os jogadores como foi nessa temporada. O Goiânia fez história, chegou à semifinal depois de muito tempo. E você, apesar de não ter muitos minutos em campo, foi um dos líderes desse grupo. Como que fica agora o futuro do Lua após essa passagem pelo Goiânia? O que falar dessa campanha do Goiânia espetacular até aqui? Ah, eu definido, tenho algumas coisas em mente pra fazer, mas ainda não quero definir nada, tenho meus projetos. É, vim aqui com o objetivo de buscar uma vaga na Série D e Copa do Brasil. Por pouco, né, por detalhes, a gente não vai pra uma final de campeonato, mas disputar um contra uma grande equipe que é o Atlético, uma equipe de Série A, é bem difícil. Mas jogamos de gol pra igual o segundo tempo, foi bonito, um jogo limpo. No começo do jogo ali teve uma confusão, mas faz parte do futebol. E fisicamente, como é que você tá se sentindo? Se pintar um convite aí pra um campeonato brasileiro Série A, B, C ou D, O Luan vai pensar mesmo se vai continuar em campo em dois mil e vinte e quatro, ou tá com o coração aberto pra continuar atuando? Ah, eu tô livre no mercado, sem contrato. Se aparecer uma oportunidade de jogar, vou jogar. Ainda tenho energia pra isso, se preparar bem, né, fisicamente. Esperar aí que vai aparecer, seja o que Deus quiser. Tô novo ainda, espero jogar mais alguns anos aí. Beleza, falou o Luan por aqui na saída. Você ainda tem contrato, agora se encerra a sua passagem no Goiânia, como é que tá o Léo pra sequência do ano? Ah, cara, a gente tem que sentar e conversar sobre ou outro empréstimo ou meu retorno pra lá, mas não tem nada definido ainda, então acredito que com o trabalho que eu mostrei, grandes coisas estão por vir. Você já tem, já recebeu alguma coisa, você já tá sabendo de alguma coisa do futuro seu? Ah, tem algumas propostas, mas nada de concreto ainda, até porque eu preferi focar na sequência do campeonato pra depois analisar as propostas que tem, ainda tem um tempo ainda pra sequência dos campeonatos nacionais e até estadual também. Então, a gente vai sentar durante a semana, conversar tranquilo e ver o que é melhor pro meu futuro. Obrigado, Léo. E aí, ô Juliano, até porque eu fiz questão de...